Mas, cara, vamos mostrar aquele do Pochá, Caião? Vamos, vamos lá. Eu acho que foi o que viralizou, não foi, Jeff? Seu ponto de partida, como... Mudou minha vida esse vídeo. Foi esse vídeo, né? Então vamos rodar aí, vamos lá. Deixa ele fazer um vídeo só pra você fazer a voz do... Do... Vídeos Mais Incríveis. Já viu ele fazendo? Naquela tarde, eu estava tão nervosa que eu não sabia o que fazia. Então, comecei a conversar com a Kelly. A Kelly queria muito ir para o Kansas, mas lá... Isso estava acontecendo um furacão. Então eu disse, Kelly, ó meu Deus, você não pode entrar na estrada. Pior que o texto também, igual. É sempre tragédia. Pra fazer essas mulheres, você tem que sempre dar uma voz de sexo, assim, de libido. porque é tipo... Eu perdi a minha perna. Tipo, é sempre seduzindo, dizendo coisas horríveis, sabe? O caminhão passou na cabeça do meu filho. O filho estava... Não, não. Não, por favor. Foi então que apareceu o bombeiro Brian e conseguiu tirar uma perna do meu filho. Rapazes, era de um cara. Não tinha também de um cara? É, dentro do... Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde quando ouvi um chamado. Foi então que passei em cima da ponta e ouvi o grito de uma garota. E eu disse... Oh, meu Deus, Brian, eu estou aqui embaixo. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha. Eu não sei como. Hoje somos grandes amigos. É isso mesmo. São os textos horríveis. É um resumo maneiro. É, maravilha. Sensacional. Ontem eu falei com o Pochá que você estaria aqui. Ele te mandou um grande beijo. Ah, muito. Ele me disse como ele te estima, te quer bem, te respeita. E o Pochá é um cara generoso. Demais. Ele é um sujeito que está querendo adiantar de todo mundo e faz isso com naturalidade. Eu tenho muito carinho por ele. Sem que a gente tentasse qualquer coisa, eu acho que isso se tornou bastante recíproco. E te mandou um beijaço. Você vê como são as coisas. Eu conheci o Pochá há anos atrás, talvez mais de 10 anos. Ele era assistente da Celina Sodré, trabalhava com a Celina Sodré, que é uma grande diretora de teatro aqui no Rio. E eu também trabalhava com ela como assistente. e aí eu perguntei para ela se ela poderia me passar o contato dele, que eu queria mostrar para ele meus personagens. E para ele, falei, eu sou o Jefferson, eu trabalho com a Celina. Ele falou, sei, sei, sei. Falei, ah, Fábio, eu queria te mostrar meus personagens. Você pode ver? Ele falou, posso sim. Ele marcou um horário comigo, a gente sentou em uma escola de teatro que ele tem com a Celina, chamada Instituto do Ator, aqui no Rio, que é uma grande escola de teatro. E eu lembro que eu tinha anotado num papel vários, acho que eu tinha 28 anotações de coisas para mostrar para ele. E aí eu ia lendo aqueles itens e mostrando para ele. E foi assim, a gente teve esse encontro e nos vimos algumas vezes na vida e tal. Mas aí, anos depois, eu fiz meu monólogo em 2018 e fui indicado em três categorias no prêmio do humor, que é um prêmio que ele criou. Ele acabou não conseguindo ver a peça. Os jurados viram, me indicaram. Eu ganhei duas categorias desse prêmio, esse prêmio de melhor texto e melhor performance. Estava indicado a melhor peça também. E aí, o Porta dos Fundos me chamou para gravar esse vídeo com ele, que é o Fofoca de Mãe, onde a gente faz essas duas mães. Eu faço a galuxa, a Vilma, que fala, olha o que eu mostro. E aí, no making of, o Fábio lembrou dessas vozes que eu fazia, que eu mostrei para ele. Eu cheguei a fazer no Comédia em Pé com ele também. E aí ele falou, o Fábio faz as vozes. Então, o Fábio tem uma ligação com a minha trajetória também e muito pela generosidade dele, por esse amor que ele tem, por abrir espaço para os artistas. É muito impressionante a postura dele. Ele é muito simples e tudo fica mais fácil quando se trata dele. Nosso relacionamento começou assim, de uma maneira muito, muito simples. uma pessoa amiga minha que iria apresentar para ele uma determinada coisa, uma pessoa séria, de peso. E aí eu liguei para ele. Eu tinha amigos comuns e peguei o telefone dele, dei uma ligada para ele, falei. Ele falou, ah, vem aqui em casa com ela, vamos jantar. e, assim, absolutamente limpeza, tranquilo, sem complicação. De lá para cá, foi tudo muito, muito natural. E a gente está toda hora falando alguma coisa. Eu sinto que o carinho só vai crescendo. Aí ontem eu falei, não, eu não vou deixar de informar ou pochar sobre a vinda do Jefferson. Aqui é o Papo de Graça. Ele falou, vou dar um beijo nele. Aí falou um monte de coisas legais para caramba, a teu respeito. Eu fiquei muito feliz.